Eu sei que você entrou nesse vídeo pra saber que raios que é tabuada de visão, sendo que você nunca viu esse negócio. Fica tranquilo, porque o que eu vou te mostrar aqui é bem interessante e não é as tabuadas de visão que você vê por aí. Eu dei uma pesquisada no YouTube e percebi que algumas pessoas falaram sobre tabuada de visão, mas não do jeito que eu vou te mostrar nesse vídeo. Porque eu sei que você tá acostumado com a tabuada de multiplicação, 3x5, 9x8, assim por diante, mas aqui é um pouquinho diferente e a gente vai ver algumas coisas bem interessantes aparecendo ao longo dessa tabuada, ou essa tabela de visão, beleza? E eu não sei se você sabe, mas existe uma estatística de que as pessoas que apertam o botão de like aprendem mais rápido matemática. E eu não sei se você já ouviu falar nessa estatística, mas se eu fosse você, eu garantiria esse aprendizado e clicava aí no like, porque como diz o bom e velho ditado, é melhor errar por excesso do que por falta. Beleza? Então já clica aí no botão e se inscreve no canal pra você receber outros vídeos que vêm por aí, nesse canal principalmente sobre matemática básica. Vamos lá então, se liga só, tabuada da divisão. A gente pode, na verdade, criar tabuada do que a gente quiser, mas o tradicional seria das operações básicas. Da adição não tem essa ideia, porque é tranquilo, da subtração também não, eu imagino. Aí surge a da multiplicação, que é meio que pra galera decorar. Já vou falar mais sobre isso depois. Mas a tabuada da divisão poderia ser o contrário da tabuada da multiplicação, né? Se você procurar por aí, o que muitos mostram seria o seguinte. Ah, 2 dividido por 2 dá 1. 4 dividido por 2 dá 2. Depois, 6 dividido por 2 dá 3 e assim por diante. Ou seja, esses resultados que estão aparecendo aqui, que a gente chama de dividendo, eles são, na verdade, os resultados da tabuada da multiplicação que trocou de lugar, né? Então, o natural seria colocar isso aqui pra que os resultados ficassem inteiros e tudo certinho. Mas, não é isso que eu vou te mostrar aqui ainda. Isso aqui é só como algumas pessoas mencionam a tabuada da divisão. Então, você tem a do 3, né? Que aparece aqui 3, 6, 9, 12 no dividendo. E aí, óbvio que a divisão por 3 vai dar 1, 2, 3, 4. Tem a do 4, a do 5 e assim por diante. Só que, realmente, não tem graça nenhuma você olhar uma tabuada desse jeito. Porque é só olhar a de multiplicação ao contrário. Então, não tem graça. Por isso que eu trouxe uma outra tabuada, um outro tipo de tabuada mais interessante pra gente, tá? É a minha versão da tabuada de divisão que a gente vai investigar juntos. Olha só. Eu vou começar de trás pra frente, do maior pro menor. Ao invés de começar do 1 até o 10, eu vou começar do 10 até o 1. Ah, mas por que tem que ser do 10? Porque a gente tá acostumado com a tabuada de multiplicação sendo do 10. Mas não é obrigatório. Poderia começar do 100, enfim. A tabuada é um negócio infinito, tá? Você pode colocar os números que você quiser. Tô começando com 10. E aí, ó, quando eu faço 10 dividido por 10, a conta é exata, né? 10 dividido por 10 dá 1. Então, eu coloco 1 aqui. Porém, quando eu faço 10 dividido por 9, vai sobrar alguma coisa ali, né? Você deve se lembrar muito bem. Se você armar a divisão do jeito tradicional, você vai ter aqui 10 dividido por 9. E aí, o quociente é 1 e o resto também é 1. Ok? 1 vezes 9 dá 9. E aí, pra chegar em 10, falta 1. Então, aqui fica interessante, porque a gente tá trabalhando com o quociente, né? Que é esse cara daqui. Mas eu também quero trabalhar com o resto. Então, eu vou montar uma tabela que vai mostrar pra você o quociente e o resto das divisões. Pra gente até perceber alguns padrões interessantes. Então, nessa conta aqui de 10 dividido por 9, o quociente é 1 e o resto também é 1. Tá certo? Então, nessa coluna aqui, eu vou colocar o quociente e na coluna da direita, eu vou colocar o resto da divisão pra gente ir vendo o que acontece. Obviamente, essa primeira conta, 10 dividido por 10, o quociente é 1 e o resto é 0. Beleza? Quando eu desço, aí eu vou pra 10 dividido por 8. Também só vai caber uma vez. O quociente vai ser 1. Só que o resto aqui vai ser 2. Porque vai faltar 2 pra chegar no 10. Do 8 até o 10, falta 2. Certo? E ó, se você tá com dificuldade nesse processo básico de divisão, quociente, resto e tal, vou deixar aqui um vídeo recomendado pra você, pra você estudar esse tema que eu falo mais sobre isso. Beleza? Aqui eu tô supondo que você já tem uma noção básica. Beleza? Então depois, 10 dividido por 7. Vamos lá, vou colocar aqui. Vai caber 1 também. E aí o resto vai ser 3. Nossa, mas toda hora o quociente dá 1. Relaxa que nós vamos chegar lá. 10 dividido por 6. Quociente é 1 e o resto é 4. Porque do 6 pro 10, falta 4. Agora já é interessante, ó. 10 dividido por 5, vai caber 2, 5. Então, o quociente é 2 e o resto é 0. Já é um pouco diferente. Aí quando a gente continua, 10 por 4. O quociente é 2, cabe em 2 quadros. Porque aí 2 vezes 4 dá 8. E aí o resto vai ser 2. 10 dividido por 3. Quantos 3 cabem no 10? Cabe em 3. 3, 3, né? Porque 3 vezes 3 dá 9. Então vão caber 3 aqui, quociente é 3. E o resto é 1. 10 dividido por 2. Outra conta exata. 10 dividido por 2 dá exatamente 5. Resto 0. E 10 dividido por 1 vai dar 10. Resto 0 também. Olha só então que interessante. Quando você olha essas duas colunas, você percebe um padrão. Os quocientes vão aumentando, porque o divisor está diminuindo. E você tem alguns números ali que tem resto 0. O que a gente pode dizer sobre esses números que tem resto 0? Eu vou destacar isso aqui. Você tem resto 0 aqui, aqui, aqui e aqui. Então diz aí pra mim o que esse número 1 tem a ver com o número 2, que tem a ver com o número 5, que tem a ver com o número 10 nessa tabuada do 10. A resposta é que todos esses números que eu destaquei em laranja são os divisores do 10. É por isso que ele deixa resto 0. Então quando você olha essa tabela, essa tabuada de divisão, você consegue ver quais são os divisores do 10. É óbvio que não é o jeito mais eficiente de você encontrar divisores, mas ainda assim é interessante você perceber. Beleza? Então vamos continuar. Vamos ver a do 9. Como eu falei pra vocês, aqui a gente vai colocar o quociente e aqui o resto. Só que quando eu faço 9 dividido por 10, não cabe. O 10 não cabe no 9. Então aqui o quociente tem que ser 0, obrigatoriamente. Porque não cabe o 10 no 9. E aí sobra, pra chegar no 9, já que o quociente é 0, sobra 9. Faz sentido? Aí, pra próxima linha, quando eu faço 9 dividido por 9, o quociente é 1 e o resto é 0. Depois, 9 dividido por 8, cabe um 8 e sobra 1 de resto. 9 dividido por 7, cabe um 7 e sobra 2. 9 dividido por 6, cabe um 6 e sobra 3. 9 dividido por 5, cabe um 5 e sobra 4. 9 dividido por 4, agora cabe 2 e o resto é 1. Veja que a gente não passou pelo resto 0, né? Daqui pra cá, o resto era 4, ele voltou a ser 1, mas não passou pelo 0. Vamos continuar. Agora, ó, 9 dividido por 3, essa conta é exata. Então, é literalmente 3 no quociente e 0 no resto. 9 dividido por 2, mais perto ali é o 8, né? 2 vezes 4. Então, o quociente é 4 e o resto é 1. E 9 dividido por 1, cabe 9 e o resto é 0. Então, olha só, mais uma vez, a gente consegue ver quem são os divisores do 9, porque ele deram o resto 0. Então, o próprio 9 divide o 9, o 3 divide o 9, porque dá resto 0, e o 1 também divide o 9. Então, o 9, ele só tem 3 divisores, diferente do 10, que tem 4 divisores. Interessante, né? Então, com essa tabela, essa tabuada de divisão, você consegue perceber algumas coisas que são interessantes, tem momentos aí que o resto pula de 4 para 1 e tal, e aí, eu deixei aqui para vocês verem a tabela dos outros números já completa, calculada. Então, você tem aqui, ó, que seria a tabuada do 8, então, inicialmente, os dois primeiros os cossientes vão ser 0, porque não vai caber o 10 e o 9 dentro do 8, e aí, você vai diminuindo, o cossiente vai aumentando, enquanto o divisor diminui. E aí, mais uma vez, você percebe aqui, os restos sendo 0, resto 0, resto 0, resto 0, resto 0. Então, aqui estão os divisores do 8. O 7, por exemplo, veja que ele só, só vai dar resto 0 aqui, e aqui. por que que você acha que o 7, na tabela, só aparece em dois momentos, o resto sendo 0? Porque o 7 é um número primo, então, todo número primo, só vai ter dois divisores positivos, que é ele mesmo, e 1. Então, por isso que acontece isso. Por exemplo, o 6, tabuada do 6, você vai percebendo que, conforme o número vai diminuindo, aqui vai enchendo de zeros, porque o dividendo está sendo menor do que o divisor. Então, por isso que o quociente vai sendo 0 lá no início e depois vai aumentando. Justamente por isso que eu comecei essa tabuada dos números maiores e fui diminuindo. Então, olha só aqui, o 6 divide o 6, o 3 também divide o 6, o 2 e 1. Então, tem quatro divisores. O 5, ele também é número primo, então, só vai dar resto 0 aqui, aqui, aqui e aqui. Então, só dois divisores. Depois, o 4. O 4 dá resto 0 aqui, porque o 4 divide ele mesmo, o 2 divide e o 1 divide. O 3 é número primo, então, aqui, aqui e aqui, ou seja, é divisível por 3 e por 1. O 2 também é primo, então, só por 1 e ele mesmo, e aí o 1, que não é um considerado número primo, né? Mas, você pode ver que a tabela de divisão dele é muito sem graça. Todos os quocientes 0, resto 1, e aí só, na última linha, que é quociente 1 e resto 0. Legal? Então, eu quis trazer essa tabela pra vocês a nível de curiosidade, pra gente praticar também um pouco do conceito de divisão, quociente e resto, e também, falar pra vocês esse conceito de divisor, que fica mais fácil visualizar quando você entende que um número divide o outro quando o resto da divisão é 0. Acho que isso vai facilitar a compreensão de vocês, e é um conceito bastante importante em divisão também. Legal? Não se esquece de deixar o seu like, porque, como eu falei, você tem um aprendizado mais rápido, segundo algumas estatísticas, e, você tem a chance de ajudar uma outra pessoa a receber esse conteúdo também, porque você dando like, o YouTube vai distribuir esse vídeo pra mais pessoas, e mais pessoas vão ter acesso a esse conhecimento. Ah, e deixa eu falar uma coisa que eu já ia esquecendo. Será que você tem que se preocupar em decorar essa tabuada, já que é uma tabuada de divisão? Não! Pelo amor de Deus! Não decore. Aliás, você nem precisa decorar a tabuada da multiplicação. Tem um vídeo aqui no canal que eu falo bastante sobre isso, pra você não se preocupar em decorar a tabuada. Tem mais de um vídeo, na verdade. Então, já vou deixar ele aqui no card e na descrição também, pra você assistir depois, que aí realmente é a tabuada da multiplicação. E eu ensino alguns macetes pra você não ter que decorar toda ela. Tenho certeza que vai te ajudar. Recomendo que você assista. Beleza? Então, espero que você tenha gostado. Deixa aí nos comentários se você já conhecia, já tinha parado pra pensar nesse tipo de tabuada de divisão, se você gostou. E por esse vídeo é isso. Se inscreve no canal pra você me encontrar nos próximos vídeos. E é isso aí. Beijão no seu cérebro. A gente se vê no próximo vídeo. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Legenda por Sônia Ruberti